Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vale ver, você não quer pagar as coisas, Marcos Você é isso, Marcos Não, vamos trabalhar, Marcos Toma na ducha e hoje você vai trabalhar Chega de folga, Marcos Você já tirou muitas férias Você hoje vai voltar ao trabalho Vamos lá, Marcos Não, não adianta ficar no dia de azar, não Você vai trabalhar hoje A Juliet já deveria estar trabalhando pelo que eu vi aqui Mas eu dei mole Eu botei ela pra dormir cedo E ela trabalha de madrugada Então você, Juliet, também Chega dessa moleza, você vai trabalhar Beleza, ai, 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 ai Pronto, não é só botar a Maria Eduarda pra estudar Você tem que trabalhar também Ah, que isso, Juliet, Marcos Vocês tem que trabalhar Como é que vocês vão comprar as coisas sem trabalhar? Não, 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 não Então vamos ver aqui como é que tá Eita, que isso? Eita, ela tá dando tilt What? Então só um meio fantasma gólico aqui, né? Eu tô achando Será que tem algum fantasma por aqui? Deixa eu dar uma olhada Rápida Bom, não tô achando nada Matar um... Opa, tem, tem, tem Quem? Quem tá aqui? Ah, é você, Gavião Gavião veio visitar a gente Ele tá correndo por aí Atravessando as paredes Brincando Vai lá Ô Lola, vai falar com o fantasma Você nunca viu o fantasma Eu não sei o que vai acontecer com você Quando você ver o fantasma Vai Deixar cheirar a mão Ele é um fantasma, Lola Será que ela vê fantasmas? Lola Você é uma robô Você vai ver fantasmas, Lola? É duvidoso Vamos ver Uau, olha o som Como é que ficou? Ih, ela ficou com medo O fantasma ficou com medo de fantasma Ih, a robô ficou com medo de fantasma É um fantasma Ele é bem foguento, ele Mas ele é um fantasma Vai, vai brincar Divertice com o fantasma Olha o Marcos Como é que ele tá indo, cara Marcos Uau, você vai fazer uma mega apresentação mesmo, né? Olha só como é que ele tá Ele já pegou o pique Ele já entendeu o que é pra fazer, cara Vai, você não vai esfregar a barriga dela agora, não Você vai trabalhar Não, antes de você trabalhar Você tem que comer alguma coisa, né? Maria Eduarda, você tem escola hoje Vamos comer, Marcos A cozinha aqui embaixo Vamos lá Vai comer uma sobra de panqueca Você também vai preparar Preparar wafer Pode preparar Café da manhã Wafers E você, bom dia pra você Você vai comer também, hein? Vai comer sobra de panqueca também Que você não tem muito tempo Vai lá Bom dia pra vocês Todos vocês Juliette, como é que você tá? Ah, tá esperando todo mundo pegar, né? Vai lá Espera a Juliette também A Maria Eduarda Vai Espera a Maria Eduarda pegar o prato dela Porque a Maria Eduarda já vai pra escola também Isso Vai, pega a Maria Eduarda Você vai ter pouco tempo pra comer, Maria Eduarda Você deveria ter acordado mais cedo Espera Ah, é melhor você usar logo, né? Vai, vai usar o banheiro Depois você vai comer, então Vai, Maria Eduarda Você tá demorando muito Vai, come seu café da manhã Você pode preparar o Wafers É, você vai ter que comer super rápido, Maria Eduarda Você nem vai tomar banho Você já tá limpa, pelo menos Mas você tem que comer Pra passar essa fome aí Vamos lá, Marcos Eita, cliquei errado Pronto Marcos Pronto Isso, eu lavo o prato Que susto eu levei agora com isso aí Essa buzina Pronto A Maria Eduarda já tá quase passando a fome dela Você vai pra escola depois Pronto Marcos Agora você vai no outro banheiro E você vai sair agora Pra fazer suas apresentações, né? Pronto Maria Eduarda da escola Ele tá querendo mexer com a Capitús Então deixa eu mexer com a Capitús Não tem problema, vai lá Mas a Maria Eduarda não pode perder aula hoje Eita Que isso, Marcos Marcos, você congelou Eu já tava fazendo apresentação, né? Dentro de casa, Marcos Que isso? Não, para aí Vai, deixa ela aí Que ela tá atrasada Maria Eduarda Juliette tá indo comer agora, parece Cadê ela? É, tá indo Vai lá, Juliette Agora que ela vai comer E Marcos? Cadê Marcos? Marcos tá aqui se assustando Pronto, Marcos Agora você vai no banheiro Lá pra cima Só tem banheiro lá em cima Por enquanto Vai, pode ir nesse daqui, ó Vem Tá entupido, cara Alguém entupiu o banheiro dali Vai, vai no outro então, vai O outro pelo menos Não tá entupido E Juliette Agora que você Tá preparando comida aí, né? Você tá fedendo, Juliette É você que tá fedendo Ah não, não é que tá vendendo não Era comida que tava quente aqui Ah, beleza Pronto Maria Eduarda já foi pra escola Tá se esforçando Normal não Você vai trabalhar duro Você vai trabalhar duro Você tem que se esforçar bem Porque você está com nota C, cara Olha, você tá com nota C Maria Eduarda Que vergonha Você tem que tirar nota A Não Vai, cadê a petuxa? Petuxa tá com fome Tadinha Tadinha da petuxa Vem, petuxa Ela tá querendo dormir Ah não, tá querendo Uivar junto com um outro cachorro Tá, vai comer uma comida Você vai comer Aqui tem comida pra você Você tá com fome Porque você quer Vem, come aí na tigela E você Você tá se sentindo solitário Oh, coitado do moto Ela tá se sentindo Eita Tá querendo brincar, mas não tá Vai, vem brincar com ela Vai Pronto Cadê Maria Eduarda Isso aí, Maria Eduarda O que você tá fazendo, Maria Eduarda? Ah, cozinhou o negócio Eu pensei que tava Fazendo outra coisa Pronto, e o Marcos Cadê o Marcos? Nossa, tá fazendo um character kid aí, Marcos Vamos lá, Marcos Você vai trabalhar hoje Você tem o portal do tempo aqui Mas não é esse que você vai fazer Você vai pra praça Eu não sei que tem algum evento por aqui Mas parece não ter Então você vai pra praça Vai, Marcos Você vai Vim pra cá E vai começar a trabalhar aqui A Pituxa tá no vermelho Tá com muita fome Ela com vontade de destruir O que que ela não tá Será que ela tá travada aí de novo? Vem, Pituxa Vem comer Pituxa Vem comer na tigela, Pituxa Ah não A Pituxa ficou travada de novo, cara A Pituxa tá travando aqui Toda hora ela trava Tá, Pituxa fonte Então vamos dar uma reset Reset sim Pituxa fonte Já que Ela tá travando tanto Pronto Tá resetada E ainda não consegue sair daí Caramba Então vou ter que dar Move Objects on mesmo nela Move Objects on Vamos lá, Pituxa Sai daí, Pituxa Eeeh Smash Pronto E agora? Você consegue andar? Pronto, Pituxa Tava bugada aí Deixa eu dar o off de novo Vai lá Você agora pode comer Ah não, não precisa mais comer Porque eu já dei reset sim, né? Pronto Isso aqui já era mensagem atrasada Max, como é que tá lá a sua ida? Tá indo de bicicleta ele Ele é É ambientalista Ele quer Cuidar do ambiente Então ele vai de bicicleta Olha só Pronto Bem-vindo à sua praça Que você vai trabalhar Então Comece a trabalhar Vai fazer Acrobacia Apresentar-se por gorjeta Vai lá Deixa esse computador futurista aí Isso é uma bola, Marcos Você quer conversar com alguém desse jeito? Não, Marcos Deixa isso aí Vai Isso Comece a trabalhar Ué? Ele ganhou ponto do nada aí Beleza, Marcos Isso aí Comece a se apresentar aí Vamos ver se você consegue Algum Alguém te chamar pro show, né? Caramba Marcos tá fazendo uma super representação aí Qual é o seu nível de acrobacia já? Você já está no nível 7 Você tem o desejo de ir até o nível 10 Parece É Pronto Isso aí, Marcos Se apresenta Cuidado O cara fica pertinho Olha, corajoso Pode cair uma faca dessa em cima dele Mas o Marcos é bom Ele deve estar confiando no Marcos Tem que até dar um reboladinho, Marcos O Marcos é até uma reboladinha fazendo isso Vai lá Seu truquezinho da caixa Vamos ver a Juliette como é que tá Juliette, você vai trabalhar hoje, Juliette Por enquanto ela tá descansando Jogando Você tem que resolver essa situação aí Da Da sua desgraça pública Senão vai ser difícil você trabalhar, né? Porque você tá como desgraça pública Vai lá tomar Vira aqui não Você vai tomar uma ducha É Vai lá tomar uma ducha Que você vai sair E você vai tentar resolver Essa desgraça pública Que você tá sofrendo aí Vamos ver o Marcos Como é que tá Continuando a sua apresentação Atraiu duas pessoas só, cara Você tem que procurar Shows, Marcos Olha se tem algum Algum local de show por aqui Hum Eu não tô vendo nenhum local de show Se não tiver É capaz de eu ter que botar o show O local de show Nada de local de show À vista Eu acho que vou acabar tendo que botar O local de show Tem ilhas pra cá Ilhas Ocultas Mas eu não vejo nenhum local de show aqui Bom Eita Ah tá É Maria Eduarda Eita, peraí Aprecio sim E se dedicam A aprender Algumas coisas novas Vamos conhecer melhor Quem é esse cara? Hum Deve ser algum amiguinho da escola Ei Você tá Ah, você foi pro show Você foi pro evento É verdade Eu esqueci que você ia pro evento Bom Tem esse cara aí Que te deu uma cantada É Maria Eduarda Esse cara aqui eu acho É o O Marco Lins Ele tirou uma cantadinha básica aí Vamos lá Tem uma missão pra Marcos fazer Nós amamos Falafel Falafel Objetivo Leve duas porções De grupo de Falafel Ao restaurante Para Não, não Eu não quero cozinhar não Cara Eu não quero cozinhar Não, não, não Já tão dando Em cima do Marcos Parece ser uma velha É Foi uma velha Que deu em cima do Marcos agora Ele parou A apresentação Por que Marcos? Não Você vai se apresentar Você tem que ganhar Gol a jeta Vai Ih Marcos tá traído Cara Tá traída pela velha Caraca Marcos É Eu esperava melhor de você Você traiu pela velha Então vai lá Isso Vai fazendo sua apresentação Ficou com vergonha Por algum motivo Ele deve ter errado Pronto Eita Caramba Caramba Que ventania Marcos Vai se machucar assim Pronto Ah não Juliet Você foi dormir Juliet Tá bom Você vai trabalhar de noite Então tudo bem Que você vai dormir Mas Não é pra você ficar dormindo Vai Vai coletar espírito Ela tá cheia de vontade De coletar espírito Eita Maria Eduarda Não toque nisso Maria Eduarda Ai 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 Maria Eduarda tá fazendo arte aí Marcos ganhou dinheiro Parece que ganhou Ganhou dinheiro Vai ganhando Vai ganhando uns trocados aí Maria Eduarda tá lá no show de ciência Show não Não é na Na fira de ciência Tá acabando a fira de ciência dela agora Parece Marcos ganhou mais 72 similus Ela quer dar uma festa de pijama Eita Maria Eduarda Deixa eu guardar isso aqui E ela quer conhecer um nerd também Nossa Ela foi teleportada pra cá Na cara de pau Você viu Teleportou pra dentro do ônibus Nossa Vai lá Tem um fantasma andando aqui Cara Meu Deus Esse lugar é o maior assombrado Olha o fantasma aqui Cara Caramba Vai Vai pra lá Fantasma no meio do dia Eu que não queria morar aí Cara Isso Tem um carrinho de sorvete ali Olha só o carrinho de sorvete Na frente da nossa casa Vamos comprar um sorvete Vai Você foi uma boa aluna Você estudou bem Foi na feira de ciência Por que você não compra o sorvetinho pra você É Você merece Maria Eduarda Hum Bom Vamos ver qual picolé Tem a casquinha de sorvete Picolé colorido Tem um picolé do coelho de geladeira Picolé Hã Picolé do coelho de geladeira Não Você vai comer um picolé colorido pra você Esse aqui que eu vou comprar pra você Vai É Pronto Um picolézinho colorido Pra você ficar feliz Que você foi uma boa aluna Maria Eduarda Isso aí Ai que susto Ligou o negócio do nada Pronto Vamos ver aqui a Juliet Como é que tá Ela tá se relaxando Porque hoje ela vai estudar Vamos lá Agora Juliet Você não vai ficar muito tempo aí não Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui E ir na praça E você vai tentar restaurar Sua reputação Isso aí Agora você que vai sair Vamos ver se você consegue restaurar Sua reputação Dá uma licencinha Mota Não Mota Dá licencinha que ela quer sair Por favor Obrigado Mota Você é muito bonzinho Mota Eita Calma Juliet Calma Ele vai sair Calma Pronto Mota saiu Isso Agora você vai lá Isso Troca de roupa Muito bem Vai pra lá Olha só Frenético Escaldo Este caldo Conseguiu 204 similons em gorjeta Vamos ver se você tá bem Tá bem Vai Continua se apresentando Acrobata Apresentar-se por gorjeta Vamos ver se você consegue mais gorjeta ainda Doar para atrapalhar a caridade Você é maldoso Caramba E é isso que ele quer Não quer fazer outra coisa Vamos ver você Você tá vindo lá Onde tá o Marcos agora A Juliet já vai de carro Enquanto o Marcos vai de bicicleta Também ele vai fazer a apresentação É mais estiloso chegar de bicicleta Assim do que chegar de carro Olha lá Juliet Eita quase bateu Cuidado Juliet Cuidado Dá pra não atropelar as pessoas Não sair até nos lugares Vamos lá Pronto Agora vamos ver se você consegue Recuperar sua reputação Vai lá Fala com aquele cara Tocando seu telefone Juliet Atende aí Atendeu o telefone Vai Quem é que tá ligando pra você? Que bonete Eita Ah Devem tá xingando ela Porque ela é uma desgraça pública Vamos resolver isso Vamos resolver Vem Aqui Essa mulher que tá grávida Aqui Vamos lá Vamos tentar Fazer uma apresentação encantadora Pra ela Vamos ver se a gente consegue Recuperar sua desgraça pública Tá falando de casamento Ih Tão xingando ela Conforme ela vai andando na rua Vamos lá Vamos tentar recuperar isso Enquanto isso Maria Eduarda tá fazendo a vez de casa lá na casa dela Pronto Apresentação encantadora Ai não Volta pra cá Apresentação encantadora Vamos ver agora Se a gente consegue Fazer Amigável Debater política Vai Vai conversando com ela Entusiasmo mais com casa nova Não Perguntar onde estudou Eita ferro Vai Vai Eu vou procurar a opção aqui Que tenta recuperar Eu não tô achando a opção pra recuperar A A carreira dela Era pra ter uma opção aqui Tá em algum lugar Especial talvez Nossa Tá todo mundo falando mal dela É engraçado quanta piada Ih Maria Eduarda Você vai ter que pagar com isso Dispensar rumores Boa Era isso Achei Vai Marcos Continua fazendo sua apresentação Ué Marcos cansou de fazer a apresentação Malabarismo Ele não quer mais Ah não Ele já tá apresentando Eita Ela não tá Acreditou Acreditou Uau Não acredito que estão levando Essa a sério Beleza Beleza Tem um paparazzo ali Vamos falar com isso aqui Apresentação encantadora Tem outro paparazzo ali também Foi reconhecida negativamente Oito horas Porque viu Que ela tá Que ela tá ruim Né Cadê o Marcos Marcos Foi sentar a mesa Ele tá com fome Parece Eita Ele tá Afadigado Não consegue mais Então aproveita e vem pra cá Marcos Vou estirar Não 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 Senta aqui Pronto Boa Agora vamos tentar Dispensar rumores E aí Boa Acreditou Acreditou Vamos lá Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Agora tem o paparazzo ali Paparazzo é meio difícil Vamos falar com esse cara Vai Apresentação encantadora Meu Deus Todo mundo querendo Dar em cima Dos meus Sim Não Não Eles são casados Isso não pode Vamos lá Ai quanta coisa aconteceu aqui Parece que a Maria Eduarda Ganhou Não Ela ganhou carisma Vamos dar uma olhada aqui Bom Tá conhecendo o cara Eu ia conhecer o cara Será que ele é famoso Não Vai acontecer alguma coisa Que eu não entendi E vamos tentar Despeçar rumores E aí Acreditou Não Boa Uau Não acredito Que estão levando essa série Beleza Que isso Começaram a bater palma Aí Ou é chuva Vai Tenta falar com eles ali Não Formar grupo Não Paparazzo Tenta falar Eita Será que tá chuva Tá chovendo Mas parece que Tá chovendo Mas não tá aparecendo A chuva pra mim É Tá chovendo Parece que eu tô com um bug Na minha placa de revista Porque Minecraft Hoje deu problema Agora descemos Começou a chover E não apareceu a chuva Vamos lá Ah Converseu Disse para rumores Espera 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 Paparazzo Espera Espera Não vai embora Paparazzo Foi embora Não deu a mínima Pra mim Vai Tenta falar com esse Vai Apresentação encantadora Esses paparazzo Ficam levando Esses assuntos Mentirosos Olha só Ela tá querendo Ter uma criança Com o Marcos E aí Devo ou não devo Ter mais um filho Ou não Vocês respondem Nos comentários Calabaca E não quiseram Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Por favor Clique em gostei Seu nosso favorito Compartilhe Se ainda não Não se inscreveu Se inscreva E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Até mais